Fala galera aqui é o Moçomar aqui junto com o Pek Fala galera aqui é o Pek, que jogo que a gente vai jogar hoje moço? Hoje vamos jogar o Turbo Desmalt, faz muito tempo que a gente está aqui no Turbo Desmalt no canal Como é que tá moço? Surgiu novos mapas, novas autorizações, vamos jogar aqui Vamos lá então, vamos jogar não, vamos mostrar que isso é ruim né Vamos mostrar que o Turbo Desmalt não tá ruim não, enfim Vamos aqui no Turbo Desmalt que eu baixei, isso que tem essa interrogação aqui Interrogação, essa exclamação Como é que tá? Eu tava testando o seu eixo português Que é o Orb Eita, esse mapa aqui é doido hein Que que é o Orb? Caraca, peraí, peraí, o objetivo é dar um mortal nesse mapa É dar uma volta nesse orbe hein Ah, eu sei nada contra, mas é impossível, dá mais com esse carro de... Ah, meu amigo, esses carros aqui de funerário é o que mais corre Ó, vou colocar... É, eu sei o que é o que mais corre Bom, mas corre, não sei se já viu não, corre pra caramba esses carros Não corre galera, não sei se você... Corre, 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 corre Não Já não dei não já Enfim, vamos lá Já morreu então? Ah, mas eu preciso morrer pra dar um carro desse? Meus, eu pertenci sem querer Uhuuu Vai lá fuleira Uh, o cara tá indo aqui Caraca Que que eu falei pra você? Caraca Que que eu falei pra você? Que que eu falei pra você? Uhuuu Brasil ainda Não, querê sua cara, querê sua cara, querê sua cara, querê sua cara, querê sua cara? Não, ué, Mike, você acha que eu sou doido de F1, você acha que eu tenho dinheiro pra comprar um carro de F1? Eu acho que tem, acho que tem mesmo hein galera O cara é bilionário Foi no turbo, foi no turbo, primeira vez Nossa Caraca, desmantelou tudo Nossa, o carro chegou a desintegrar ali, você viu? Nossa Fui embora da terra? Eu vou embora Caraca, bateu até no coração aqui da parede visível Caraca, bem legal esse mapa, eu curti hein? Parece a estrela da morte do Star Wars Parece mesmo, você quer que eu vou contra o veículo e tudo mais? Eu quero que você vá com o veículo, porque eu tenho certeza que não vai dar certo, mas só pra testar É aquele veículo que tem aquela, 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 eu te dei munição Esse aqui, The Swinger, vamo lá O Swinger Ó, esse aqui, ó, você quer porque você tá aqui, né? É galera, agora eu sou eu, ó, oê, modelo Pack Ó, vamo lá Meu Deus, o que que é isso? O negócio tem meio no caminho certo, olha aí Oi, essa aqui, vai? Vai, 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 vai Pera aí, vai, vai, vai Mas é turbo Por que turbo pad em cima, eu não entendo Ué, pra pegar velocidade lá em cima, hein? Cara é bobo, hein, galera Tô ali relaxando, relaxando, dirigindo Ó, o turbo pad dando velocidade ali, ó, pra roda ali, ó, você viu? Viu? Voltou Meu Deus Ah, por um momento eu seguia Ah, não, esse negócio parece não Ah, e voltou de lado, ah, galera, pelo amor de Deus, hein? O Pack também não sabe escolher o veículo, bom, né? Vamo pra outro mapa aqui, galera Esse mapa aqui, não, não, não Não tem, não tem o que dizer, não Qual veículo eu vou? Ah, bom, já que é um negócio pra destruir Vai com aquele caminhão lá, aquele, 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 aquele caminhão não, aquele trator Heavy Metal Isso aqui, peraí, vamo Escolar o personagem, vamo a me ser diva agora, que eu tô, tô me sentindo meio diva Sabe, diva? Você tá, ah, você tá... Olha aqui! Ah! Meu Deus Vamo lá Pera aí, vamo comprar um negócio que foi mais rápido, que é meio lento Você é o Jorjão, Mike? Você é o Jorjão? Eu sou o Jorjão Volta aqui não, porque você sai voando aí, nessa direção ali Nossa, legal isso aqui, mas eu não gostei desse veículo É um construction site, Mike Ai, tem razão É um site de construção Peraí, vamo seguir Eu quero atirar de turbo, galera, eu sou muito mais atirar de turbo, mas enfim Nossa! Esse carro de velório mesmo Eita, pego! Caraca, o carro de velório pode ser Velório foi curioso, hein Você deu piada? Velório e... Meu Deus Curioso Nossa, que que é isso? Por que foi tão devagar assim? Eu coloquei o breakpad, mas pelo jeito aqui tem um caminho totalmente esquisito Eu vou de lá, ó Eu falei breakpad Não, eu que vou dirigir isso aqui agora Eita, pego! Eu que vou dirigir isso aqui Peraí, eu que vou dirigir esse negócio Não, foi bom Você ficou olhando Eita, pega! Uhul! Meu Deus! Cadê eu? Caramba! Cadê eu? Vou! Nossa! É bouff! Pegar a Fórmula 1 agora E vou com esse homem aqui agora, ó Peraí, deixa eu colocar aqui Quem que é esse homem? Esse homem aqui, eu vou dirigir Eu vou até dirigindo, ó Olha o Jorge, ó Eita, pega! Jorge! Jorjão! Jorjão! Caraca! Que que é isso? Nossa, o Jorge não deu certo não, hein Você é muito ruim pra pilotar, hein? Eu que tá, fi Os ruins são os melhores Tem essa forma que eu lembro de um jogo chamado Track Mania Não sei o que eu conheço Ah, eu conheço, eu conheço Oh! Mer... Ah, dane-se, vai, dane-se Esse mapa aqui também é bem doido, bem doido Vamos botar aqui agora Nossa, esse aqui é doido, hein? Igual o veículo... Certo, doido, hein? Vou colocar como escolher Não, esse aqui, ó Tem que ser esse aqui Eu acho que deve ir com o Swinger, hein? O Maximus Oh, eu ali do lado Cadê o Swing? O que é o de demolição Qual poção você quer? Rapaz, eu vou ficar onde aqui Eu vou ser o Monstrão agora Vou ser o Lestronda Cadê eu? O Lestronda, legal O cara personagem Tem uma pose diferente, ó Ele fica meio que... Oi, que legal Oh! Tô conversando Fica assim O que que tá segurando naquele lugar, enfim? Eu não sei Eita Ó o Swing Ó o Swing, meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Que isso? Caraca! Tão de bomba Nossa Eu não tô entendendo nada Você tá ganhando pontos, ó Isso é bom, né? Meu Deus, meu Caraca, olha Que da hora Cadê o seu personagem, Mike? Cadê o meu personagem? Eu tô aqui no chão Nem cair lá dentro Ah, não Eu tenho que cair lá dentro Não tem essa, não Pega a bola Cair lá dentro, enfim Ah, não Pera aí O que que eu faço pra cair lá dentro? Eu vou colocar em cima do cara Em cima daqui, ó Agora eu quero ver no cara Não Aí, bota dentro do caminhão Aí O cara O cara é uma jamanta, né? Não, o cara já O cara entende, galera Que que é isso? Impossível cair dentro Pera aí Eu acho que é esse veículo Eu vou colocar outro veículo Vou colocar o passarinho Vou colocar o passarinho Agora é possível Não cair lá dentro, hein? Olha só a foto ali Ó, cai lá dentro Boa, caiu, caiu Importante Importante é isso Não, mas eu fui no cantinho, ué Aí, boa Ah, não Virou, virou Explodir 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 Ó, o tanto de pontos que eu tô ganhando, Peck 101 milhões Você, a pontuação é tão maluca Eu nem sei se você é resistência Eu tô caindo aqui do lado Eu fiquei triste, hein? Cadê o meu carrinho aí? Nossa, o duro que você ganhou Caraca, que número é esse, galera? Caraca Meu carrinho tá aqui ainda Eu só roda Nossa, eu só roda? 15 anos pra cá isso aqui, galera Não sei, eu vou resetar, hein? Eita, não esquece Olha a pontuação que você fez, Mike Esse é um número? Vou ganhar até 11 Vamos lá, vamos lá, moço Bora lá, achei a cadeirona Eu esqueci a cadeirona Deixa eu ver qual pose eu vou E tá aqui, não Ih, rapaz Esse aqui é do Van Damme, hein? Vamos lá Vamos lá, vamos lá, bora Meu objetivo é não acertar nenhum agora Nenhuma mina Ih, filho Não tem, você é muito seduzente Você é muito Olha lá Não tem como As mina vai passando C As mina vai pra cima mesmo, hein? Que deu o carrinho Eita, pega Nossa Nossa, que É tanta Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? É tanto bomba Ali, ali, ali Você viu a cara ali? Nossa, caiu a perna Nossa, a cabeça foi embora A cabeça Voltou Rapaz Caiu, acho que morreu agora Nossa, voltou ainda Caraca Que o peito dele ficou parecendo a bunda Qual caso você acha que eu pego? A forma 1 Rapaz, logo na forma 1 então O gordão mesmo? O gordãozão mesmo Papai que tá lá aí dentro Não sai jeito nenhum Meu Deus, esse aqui vai ser rápido Nossa, vai ser bom Foi doido mesmo, hein? Caraca Caraca Bem legal Eu acho que a gente deve ir mais uma vez Pra acabar Fica agora com o turbo Porque tinha como colocar turbo aí? Tem, acho que tem Não é possível É que fica meio queira diagonal Tem no final, hein? Eu coloco o freio A rampa, né? A mini rampa Não, não A rampa você vai voar Mas o objetivo é bater no carro Por que você vai botar rampa? Eu não vou voar pra cair aqui, não O que eu posso colocar? Eu quero bater no carro Então eu vou colocar O brick wall Que tal? Não, o oil stick Eu vou colocar esse aqui E o brick wall Vamos agora Vamos finalizar agora Pra acabar, galera Pra acabar Pra acabar Pra acabar Eu vou colocar o fortão Pra acabar Vamos lá e Foi Fica fazer uma pose forte Sou fortão Sou fortão Vamos ver Rapaz, tá aí, né? Oi Eu tô esperando pra descer Nossa O que que aconteceu? Caraca, eu não sei Vamos replay Rapaz Mas, se vocês fizeram Uma parede Na vertical De lado Na verdade Ela cairia, né, moço? Mas aí que tá Ela cairia Pra simbolizar o amor No final Vamos acelerar aqui o tempo Freio aqui já O que que aconteceu aqui? Porque o tempo Vai ser muito rato Você viu? Rapaz O cara saiu junto Com o negócio Nossa Ele vai bater no coqueiro? Bateu no coqueiro Caraca Nossa Eu de cara Caraca Nossa Foi esmagado Olha Só um pedacinho Do cara Só a cabeça Olha Só eu Caramba Caraca Bem doido Olha Rapaz Cadê a forma 1? Foi um pedacinho De ser ali ainda Eu? Tempo Não é você que eu Fiquei na parte traseira Do carro Ah, entendi Não dá pra ver não Mas é isso galera Espero que vocês gostaram Desse vídeo de Turbo Desmalti Caso vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal E até mais Tchau 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 Tchau